Fala pessoal, é o Rodrigo trazendo mais um vídeo, ó, cê tá doido, ó, bora lá coima um pouquinho, esse aqui é o ponteiro, tá pessoal, aqui é um padrinho que nunca foi aparecido aí nos vídeos aqui, ó, que é dois hectares, olha lá ó, meu padrinho, o Zequinha tá lá embaixo na outra lá, ó, o Zequinha tá lá embaixo, é dois hectares mesmo aqui pedido, parece aqueles padrinhos do farm, E aí, o melhor volta aqui na boleada até seis horas, o Zequinha tá na cinquentinha, o Rodrigo tá na cinquenta horas hoje, tive que desligar o ar porque ele não tá tendo condição pessoal, ó, esse motor tá na vibração, tem hora que ele melhora, tem hora que ele piora, desligo aqui e parou a gravar um pouquinho, beleza pessoal, do Joia, o Rodrigo trazendo mais um vídeo pra vocês aí, quem tá chegando agora seria muito bem-vindo, somos aqui do Paraná, região, pra próxima Campo Mourão, Fiquei tá acompanhando aí, ó, Rodrigão, longa data, né, Rodrigão, meu Deus do céu, se enrola até na língua, o grande e o braço especial, beleza, vai que vai, quem não é inscrito no canal do Rodrigão, se inscreve aí, né pessoal, vamos dar uma força aí, vamos bater os vinte e cinco mil inscritos aí, pessoal, esse vídeo aqui é o seguinte, estamos colhendo aqui esses dois hectares, mas do outro lado ali tá aquele lote que parte vai grande, onde tem aquela experiência, o experimento com cobre, tá, na aplicação do cursinho que usaram o cobre, né, aí é o seguinte, aí o meu caral, o Rodrigo Coutinho vai trazer a balança e a gente vai colher um pedaço de cada um, testemunha e a parte que tem o cobre, aí ó, olha o tamanho da fazenda, você tá doido, ó, é grande, hein, é grande a fazenda, dois hectares, as corredeiras quase se atumam na outra, o dia de plantio desse ponteiro foi dia seis do cinco, se eu não me engano, mas sempre confere a descrição, tá pessoal, sempre confere a descrição aí, eu vou deixar anotadinho e tal, se eu for, dá aquela passadinha na descrição, confere os canais parceiros, vou dar um abraço aí pros parceiros do Rodrigão, e eu sempre deixo anotado essas coisas aí, pH, tipo, tal, é umidade, e a produção, se eu tiver mais ou menos uma ideia da produção, eu sempre deixo anotado, beleza? É isso aí, vai que vai, já estamos lá na fazenda ou lá do outro lado, que aqui já tá quase terminando, olha, ó, chegando triguinho em cima aí, ó, bora lá então, Tá bonito, pessoal, vamos ver, isso é ponteiro, olha, tá do outro lado do mato ali, aquelas dois hectares, e aqui é o outro mato, o que é? O Rodrigão fez o vídeo, traz uma balizinha lá, aí dá uma balizinha lá pra lá, é testemunha, e aquele meio ali tem o cobre, Tá mais bonito do que o, o Audaz e mais seco, o Toxano tá diminuído, porque, você olha ali a rama vem verde, tá ruim, tá inigulinho ali, ó, só que ele não tá verde, vamos ver o que vai dar. Ô Rodrigo, você lembrou que ia fechar o copo daquela máquina lá hoje? Positivo, eu tô com ela aqui, pai, fechei sim. Eita, no outro, meu filho. O que tá aí, mano? Ó, só entrar mais um caderno, tem três na minha frente aí. É, cooperativo, mas ela tá no cobre dos trigo, pessoal, meu Deus do céu, complicado. É, pessoal aí, ó, tá ali, ó, xeral, Seu Rodrigo Coutinho, mora já, olha lá, ó, ó, não conseguiu levantar o truque, tem que ser de lá, já tá com a carga boa, ele já tá meio sem vergonha, tá aqui, levanta o truque, deixa eu ver, deixa eu desligar aqui. Aí eu preciso de outro caminhão, aí o que que eu vou fazer? A cinquentinha deu ver o acró lá no, no ligador industrial, eu vou descarregar, aí vou lá já cortar a parte que tem o produto e vou deixar a máquina cheia esperando o pai chegar com o outro caminhão pra gente pôr na balança, né, subir a balança em cima pra pesar, fazer o quê? Vamos lá? Aí, pessoal, é, ó, Rodrigo Coutinho, que é o meu xarac da minha fertilizante. Tamo junto aí, João. Ah, eu já trouxe o dono dele já pra fazer, ó, os takes. É isso aí. Ó. Bora lá. Cê tá doido, pia? Bom, pessoal, como eu falei, agora eu vou descarregar e vou depois fazer o corte lá da parte que tem o produto, né, quem não viu, né, o vídeo que foi feito, a aplicação, vou ver se eu deixo o link na descrição aí, tá, pessoal? Toma uma conferidinha aí. E no final daí, nós vamos ver essa, né, essa diferença, se deu diferença, se não deu diferença, e dá uma conferidinha na descrição que eu vou deixar o valor do produto, tal, pra ver comparação, beleza? Então sempre confere a descrição, tá joia? Bom, até que o Xará vai calibrando o drone dele ali, deixou o drone descarregar essa máquina pra depois nós ir lá fazer aquele corte. E o Zequinha vai descansar, ó, almoçar, e quebrou a parte do ligador industrial. Qual eu vou lá ver aquela maquininha? Vou acelerar aqui, que eu tenho que fazer esse experimento. É fácil não, pessoal, isso aqui, ó, isso aqui é tanto pra gente, como pra vocês, tá, o Xará ali falou, assim, ó, tem como fazer, eu falei, vamos fazer. Então, mas não é fácil, pessoal, isso dá, dá trabalho, é, pessoal, não é fácil não, pode tá lá a cooperativa. Isso aí daqui a Bahia foi até embora, moçada. Vamos ver o que que ela faz aí. É fácil não, pesado, é fácil não, hein? Ó! Vocês tem que ajudar o Rodrigão também, pessoal, tá? Beleza? Vamos partir lá no mínimo com um, dois amigos aí, trazer pelo menos um inscrito pro canal. Vamos bater essa meta de 25 mil inscritos aí, ou 25k aí. Beleza? Nesses vídeos da coleta aqui, pessoal, porque o Rodrigão ensina, o Rodrigão mostra, o Rodrigão explica, o Rodrigão responde, tá? Então é muita dedicação pelo que o YouTube paga, tá, mas é muito pouco, pessoal, muito pouco, tá? Pouquíssimo, tá? Não paga o meu trabalho, já falei em outros vídeos, tá? Não paga o trabalho. Então eu faço por dedicação mesmo, porque eu gosto, e o pessoal não deixou o Rodrigão parar, começou a fazer colaboração, ajudou a gente a comprar o drone, né, que o pessoal aí, os inscritos comprou o drone, praticamente comprou o drone, né, foi 80%. Então é isso aí, pessoal, agora vamos ver aqui com o pai aqui, vai estar, me chamar no rádio ali, eu baixei, vamos ver o que que, o que que, o que que tá dando aqui, tá? Já a gente volta, pra gente fazer esse experimento aí, pra gente ver, mostrar pra vocês e ver se deu resultado não. Vamos ver com o Rodrigãozinho lá, porque ele te chamou, e olha, só enrolação, pessoal, falta gente, coisa de uma quebra, o caminhão não sai da cooperativa, ele pegou a quebrada, tá assim, metinha. Deixa eu ver, vamos ver, vamos organizar, deixa eu ver o que que faz aqui. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. pessoal pensa na correria pesada você tá doida não vai dar parte do outro caminhão ela tá acabando colocar os balanços ajudar levar lá peraí xará e aí mano velho E aí E aí e é fácil não pesado aí dá trabalho é só subir em cima ou tem que ligar primeiro tem que ligar para a tá ligado muito bem e aí a gente a descarrega da 5 tona o Guilherme não tá vindo aqui é a bichona aí ó você tá doido ó vou pegar a quebrada não é que me dói uma raça que tinha vermelho aí aí o ponteirão e aí e aí como é que ele ficou pessoal com as folhas pode tá nele ainda olha tá não tá agarradinha ainda e até a balizinha tenha e é o produto que eu vim aplicando lá para cá quem acompanha o vídeo né aí eu faço o seguinte pessoal lá eu entrei e cortando um rastro aqui e fui para lá acho que foi isso acho que eu lembro não eu cortei aqui e fui e voltei lá então lá eu vou ter que fazer a mesma coisa né e isso rodrigão faz a mesma coisa para dar o mais ou menos o mesmo jeito para dar dessa dessa perca do rastro tá pessoal não então vou entrar aqui e volta ali né então vai ficar certinho a mesma coisa tá joia que daí daqui para cá não tem é o cobre é a hora que eu disse o cobre tava nessa nessa passada beleza ele acabou de ligar ali o rodrigão sobe em cima é fácil não correria lá o seu Zé Carlos coitado também não almoçou ainda já vai voltar para a cooperativa beleza pessoal lá não se inscreveu no canal do rodrigão ainda meu Deus do céu tá essa colaboração aí ó aperta aí ó se inscreve aí ativa o sininho tá compartilha esse vídeo no mínimo com os dois amigos aí ó que não é inscrito canal traz ele para cá para o canal do rodrigão vamos bater essa meta aí 25k hein pessoal vai ter 25 mil inscritos nesses vídeos aqui da colheita tá pessoal beleza olha lá o Guilherme lotou a máquina eu tenho que fazer aqui agora descarregar essa ele vai já pesar aí ele vai Guilherme descarrega depois ele tira a tara de novo zero para mim descarregar outro depois olha lá ó meu irmão já varou é isso aí quase pronto ali como é que é a parada aqui caixinha que liga tudo top demais hein correria já lá correria coloca ela ali ó né ó cuidado vai perder as caixas o maluco velho é por causa que precisa bateria eu vou encostar bem aqui para descarregar pessoal fechar a porta aqui no morelão bom vou ter que subir na balança né Rodrigo ô meu Deus do céu às vezes a fé afeta o cérebro pessoal esses apertos afetam o cérebro da gente é fácil não olha aqui tenho uma cena uns takes aí que o Xará fez com o drone aquela hora que eu mostrei só que só pegou mais o Guilherme que tava paradas aqui até eu achei que tinham quebrado a cinquentinha que não tava ligado industrial não ela quebrou ligado industrial Eita nós que beleza ó tá trabalhando Pois nós dá um jeito Tá Michel Tá ligando já nós descarrega